So, let's see in a sentence, em frase. For example, eu jogo futebol. I play soccer. Simple, present. E Samuel, eu não jogo futebol. A mesma coisa, I don't, porque o don't, a gente usa para I, you, me, and they. I don't play soccer. So, and if we use, Susana is a different pronoun. For example, she. She watched Netflix all day. All day long. I'll bring back to Susana. She watched Netflix all day long. What? O que no céu se lhe dá quando eu uso he, she, it? Remember, we've seen this in class. When we have he, she, it, we have to add S, S ou I, S no verbo. Como que eu vou saber quando que eu vou usar o S, quanto que eu vou usar o S, quando eu vou usar o I, S? It's very simple. Depende on the termination. Depende da terminação do verbo. So, let's see. Let's see.